A Câmara A Câmara A Câmara A Câmara Está em souls A Câmara A Câmara Cammadas A Câmara Vamos lá, vamos lá, vai doido. E os meus olhos pedem o seu olhar, minha garganta pede como d'água, e os meus olhos pedem o seu olhar. Minha planta pede chuva quando quer brotar, logo o céu escurece quando vai chover. Meu coração só perde o seu amor, se não me der eu posso até morrer. Meu coração só perde o seu amor, se não me der eu posso até morrer. E os meus olhos pedem o seu olhar, minha garganta pede como d'água, e os meus olhos pedem o seu olhar. Não, isso aqui é bobo. Tem mais? Tem mais? Meu coração só perde o seu amor. Se não me der eu posso até morrer. Meu coração só perde o seu amor, se não me der eu posso até morrer. E aí, Luciano! E aí, Luciano! E aí, Luciano! E aí, Luciano! Maravilha! Chega Savage britânica! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, é coisa de apoio. Amo que café do concessão, menino, bota pra cá. Só Ray Léo, atuada com sua Adelsa aí. Seu Adelsa é meu amigo, me escute o que eu vou falar. Tá bebendo uma pinga, eu peço, vá devagar. Que beber muito não presta e hoje aqui nessa festa você vai se embebedar. Eita! Eita! Olha lá o grau. Olha aqui, Léo. Olha aqui, Léo. Olha aqui, Léo. Ele tá fechado. Mais uma vez a menino de granito correndo com a... com a camerazinha lá. Com a camerazinha lá. Ramon. Ei, ei, ei! É de granito, é esse? É de granito, granito. E aí, Ramon. Eita, rogão! Eita, rogão! Eita, rogão! Oi! Eita! Segura've'ninho! Trava aí, trava aí. Vai sair, no final. Como é que é que é o boleto? Ei Neves! Ei! 117, 117! Olha o TV, o Galo Castanha ali, que você agir? Vamos pro jogo, vamos pro jogo, vamos pro jogo! Ei Ei Ei! É pra cá! O que é que vai? É pra cá! É pra cá! Pista, a ferra! E aí o Jovem, se torce! E aí o Jovem! É esse vídeo! Tá bom, ó! É um pouco a gente! Mãe o Jovem! E hoje estou nos pauvui da vida de cabeceira como campeão! E hoje estou nos pauvui da vida de cabeceira como campeão! E hoje estou nos pauvui da vida O que é isso? Seu ataque vai te dar Porra boiado e bota o tôm ligado Boto feliz sem as batidas Com a mão ferida e a mão de coração Boto feliz sem as batidas Com a mão ferida e a mão de coração Boto feliz sem as batidas Sem o ataque feira, com a mão ferida e a mão de coração para não bater e não fazer um carro que o seu cavalo O que é isso? Eita, menino Eita, peste Está bem, Raquel? Segura o carro lá, aí Segura o carro lá, aí Tá, poxa, maluco Eita, quer tirar o ribão? Tira o ribão dele, aí Puxa, aí A bola está aí Oxe, tem um espinho aqui Não tem aquela tora aqui, tem um morrido, não bota o carro ali, cara Eita, nega, você riu, aí, negão Eita, nega, rapaz Olha o brauna, eu estou dizendo, nega, o brauna Olha o brauna, aí Eita, esse pau aqui, sabe? Esse pau derrubado aqui, ó Tropeçou, não foi? Negão Tu é duido? É o negão de granito Foi tropeçou no gado aí Está, porra, aqui Subi para o meu puleiro Quer subir para lá? Entra aqui, porra, agora é Bora, é, porra, é Tá, pera Ih, cavalo da peca O fogo do bicho, tá, viu? Bora lá, é, ó Rapaz, o homem escondido ali, não estava vendo, não Desde a casa de bichinho, está aí Acabou safado Vai sair de novo aqui E aí, negão, já está, já está a primeira Tá no risco, não é, está no contrato É, amém, desse jeito Isso está muito quietinho, hein Hoje eu não vim pra correr Hoje eu vim só pra olhar Eu tô, mas o Valdez Santos já começou a gravar Do começo até o fim É na pega de Sissim É no sítio Caruá Vai descer só o que encorregou Pode ser, Malá Não, meu Deus do céu Alô, Zézinho, prepara você, minha senhora Aparecida É, 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 é É, é, é